Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores doutora Elisa e doutor Elvio, ausentes justificadamente o diretor Sandoval por motivo de férias e do diretor-geral doutor André Pepitoni, que participa neste momento de seminário da Comissão de Minas e Energia na Câmara dos Deputados. Temos hoje, neste momento, o quórum de três diretores. Estamos, portanto, conforme regimento, aptos a deliberar e sob a proteção de Deus e rogando por um dia extremamente auspicioso aqui no nosso colegiado, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta esta sessão virtual da 25ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021 e a presidência comunica que, hoje, terça-feira, a ANEL, representada pelo diretor-geral, participa do seminário na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para tratar do impacto tarifário dos subsídios no setor elétrico. Na oportunidade, será apresentada a proporção dos subsídios na fatura de energia e as ações que a nossa casa e outras instituições do setor têm empreendido para melhorar, melhor alocar estes custos, contribuindo para a desoneração da tarifa. Na quinta-feira, a partir das 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública, número 19 de 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria S.A., a vigorar a partir de 22 de setembro de 2021. Essa audiência está vinculada à consulta pública número 38 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até 12 horas desta quarta-feira, 14 de julho, seguindo as orientações indicadas na sessão Documentos Disponibilizados. Na próxima sexta-feira, encerram-se os prazos de contribuições para três instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, consulta pública número 29 de 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Maranhão, distribuidora de energia SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021, salvo engano, da relatoria da doutora Elisa. Na sequência, temos também a consulta pública número 30, que tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Paraíba, distribuidora de energia SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021. E a terceira, consulta pública número 31 de 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da distribuidora catarinense de energia elétrica DECELT, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021. Senhores diretores, também aproveitando o embalo para cumprimentar aqui conosco o nosso ilustre procurador-geral da Anel, doutor Luiz Eduardo Diniz. Feitos os informes e cumprimentados, vamos passar para deliberar a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da Diretoria de 2021. E pergunto aos ilustres diretores se há alguma observação. Não havendo, submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. E declaro aprovada a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral, mas antes mesmo de passar aqui a questão da ordem definida para julgamento, só comunicar a todos que hoje foi publicada a medida provisória de privatização, a lei, a conversão da medida provisória que autorizou a privatização do Grupo Eletrobras. Então, é algo que marca o setor elétrico brasileiro e, naturalmente, algo que a gente tem aqui a comunicar a todos e a população e a todos que nos assistem. E, naturalmente, hoje vai ter um evento no Palácio do Planalto também para um evento de sanção da lei que autoriza o modelo de privatização da Eletrobras, bem como aí na lei, constam alguns outros pontos bem estruturantes para o setor elétrico, assim como a questão das térmicas, em que pese a gente está tendo isso dentro do ambiente de lei, vem muito a coalhar neste momento, sobretudo agora que a gente vivencia, doutor Elvio, algo que a gente está aí a todo dia em reuniões, que é a nossa crise hídrica que assola o setor elétrico brasileiro, uma das mais severas aí dos últimos anos. A gente costuma citar a série histórica de 91 anos, mas eu diria que é algo um pouco mais além do que isso. Diretor Efraim, se você me permite, considerando essa observação que você fez em relação à aprovação da lei, agora 14.182, que é resultado da conversão da medida provisória, essa lei traz algumas alterações em relação ao GSF. E, em vista disso, eu entendo que já há condições de nós solicitarmos que a CCE proceda ao cálculo da extensão das outorgas, aqueles processos que estão aqui, aquele processo que está aqui na ANEL, e dependendo de algumas providências, como todos sabem, processo que está com um questionamento no TCU e no Ministério Público. Então, eu entendo que, com a lei, nós já podemos solicitar o cálculo da extensão das outorgas para a solução da questão do GSF. Então, eu estou dando essa informação a todos, a diretora Elisa, o diretor Efraim, para informar que eu vou solicitar, havendo a concordância de todos, eu vou solicitar que a CCE proceda ao cálculo. da extensão. Doutora Elva, por mim, eu não vejo nenhum problema, até porque ela vai fazer o cálculo e vai vir ainda para a submissão de homologação do colegiado. Isso, eu coloco isso porque o processo de homologação está sob a minha relatoria, então, é claro que ainda será submetido ao colegiado. Perfeito. Doutora Elisa, alguma observação? Bom, acho que quando o processo vir para a diretoria, para o colegiado decidido, a gente avalia, mas em relação aos trâmites, não vejo posição. Então, só deixa eu conseguir nada que vai ser feita a solicitação dos cálculos para a Câmara de Comercialização. Creio que o senhor está fazendo isso por causa dos prazos, não é, doutora Elva? Então, perfeito. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definidos por esta presidência. Bom dia a todos. Cumprimentamos a quem estamos assistindo, aos diretores e ao procurador, a diretora Elisa. Informamos que a pauta da 25ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com oito itens e o bloco com 15 itens. Foi retirado de pauta o item 6, a pedido de sustentação oral e preferência para o item 4. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco, dos itens 15 a 23. E, na sequência, os itens 4, 5, 7, 8, 1, 2 e 3. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora e a todos que estão nos assistindo. Senhora diretora e o secretário anunciou o bloco como sendo de 15 a 23. Desculpa, um erro. Um erro está certo. Se eu está certo, são 15 itens, é do item 8 a 23. 8 ao 9. 9 ao 23. Ok, obrigado. Obrigado, doutor Elisa. Perfeitamente. Feita essa correção, a gente vai deliberar dos itens 9 a 23. Correto, secretário-geral? Sim, exatamente. Então, feita essa correção por parte da secretaria-geral, conforme severado pelo nosso ilustre diretor, doutor Elvio Guerra, é submeto ao colegiado a aprovação do bloco. Exceto pelo item 11, que eu vou pedir vistas, eu aprovo os demais itens do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Assim, proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 25ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021, com exceção ao item 11, em que foi retirado com vistas ao doutor Elvio Guerra. Vamos dar início à ordem do dia e solicito ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que apregue o primeiro item para julgamento. Item 4. Processo 48.500.003717.2013-21. Assunto. Resultado da audiência pública nº 3 de 2019, instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 596-2013, que estabelece critérios e procedimentos para o cálculo das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, de aproveitamento hidrelétricos de que trata o artigo 2º do Decreto nº 7.850-2012. Diretor relatou, Efraim Pereira da Cruz, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. A medida provisória nº 5.79, de 11 de setembro de 2002, convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, define o uso da metodologia de valor novo de reposição, VNR, conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente, no cálculo da idenização referente aos bens reversíveis vinculados não amortizados ou não depreciados às concessões de geração de energia elétrica. O Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, define que as indenizações desses bens calculadas com base no VNR deve considerar a depreciação e amortização acumuladas da data de entrada em operação da instalação até 31 de dezembro de 2012, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico MCSE. O artigo 10 do decreto estabelece ainda que os estudos para definição do VNR devem ser realizados pela EPE, a partir das informações do projeto básico do empreendimento fornecido à ANEL pela concessionária de geração. O Decreto nº 7.850, de 30 de novembro de 2012, determina a submissão à ANEL das informações complementares, excetuando aquelas relativas ao projeto básico, necessário ao cálculo das indenizações dos investimentos realizados até 31 de dezembro de 2012, ainda não amortizados ou não depreciados nos empreendimentos de geração. A Resolução Normativa nº 5.960, de 2013, regulamenta o Decreto nº 7.850, de 12, ao estabelecer os procedimentos para cálculos dos valores dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados referente aos investimentos incrementais, excetuados do projeto básico. Em 19 de junho de 2018, foi emitida a Resolução nº 818, que aprova o submódulo 12.1 e 12.4 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que, por sua vez, regulamenta a revisão da receita anual de geração das usinas hidrelétricas enquadrada em regime de cotas. Na primeira reunião pública ordinária de 19, realizada em 22 de janeiro, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública 3 por intercâmbio documental, pelo período de 23 de janeiro a 25 de fevereiro, com vista a obter subsídios para o aprimoramento da 5.960. Esse prazo foi prorrogado por duas vezes, até 27 de março de 2019 e até 12 de abril de 2019. Em 27 de agosto, foi publicada a Resolução nº 856, que aprova o submódulo 12.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, o qual define os procedimentos para reajuste da receita anual de geração das usinas hidrelétricas enquadradas em regime de cotas de garantia física de energia e de potência nos termos da 12.783. A Eletrobras protocolou uma manifestação adicional em 17 de setembro de 2019, com o intuito de trazer para a discussão da revisão da Resolução nº 596 o conteúdo do submódulo 12.2 do PRORET, aprovado em agosto de 2019. Por meio da nota técnica nº 96, a SRG, a SFF, a SCG apresentaram análise de contribuições recebidas e encaminharam minuta de resolução normativa com proposta de regulamentação da matéria em questão. Em 11 de dezembro de 2020 e em 15 de janeiro de 2021, minha assessoria recebeu por meio de teleconferência os representantes da Eletrobras, Furnas, Companhia Hidrelétrica de São Francisco e Centrais Elétricas Norte do Brasil e Celesc Geração. Em 4 de fevereiro, a Celesc apresentou questionamento sobre a aplicação e abrangência da 596 à usina hidrelétrica P-PERI. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Temos sustentação oral pela representante da Eletrobras, a senhora Camila Capobiango Martins. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar a diretoria, a procuradoria, a equipe técnica e expressar meus votos de que todos estejam bem nesse momento. Fazemos uso aqui do tempo regulamentar disponível para, em nome das empresas do Grupo Eletrobras e a título de contribuição, pontuar, trazer alguns pontos de contribuição para o processo normativo da ANEL, neste momento, que está a julgar, a complementar, a julgar a complementação das indenizações das concessões renovadas nos termos da Lei 12.783, de 2013, e subsequentes decretos. Vou pedir permissão agora para compartilhar com a mesa uma apresentação para facilitar a visualização dos aspectos a serem discutidos. Bom, o objetivo do processo normativo da ANEL hora em discussão é a indenização dos itens não contemplados na indenização original das concessões e, portanto, é o cálculo da indenização remanescente. A base legal, o fundamento legal para a existência dessa indenização é o artigo 36 da Lei 8987, de 1995, que estabelece o dever de indenizar os investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. Portanto, delimitando o escopo da nossa discussão, o cálculo da indenização deve ser justa e, para que seja justa, é preciso que, ao final da concessão, haja a indenização integral que vai perfazer o ciclo de equilíbrio da relação contratual. Em termos de competência, entendemos haver uma competência compartilhada da ANEL e do Ministério das Minas e Energia, o que exige uma coordenação institucional a ser feita para que se perfaça o objetivo de calcular a justa indenização. Bom, esse slide traz uma visualização do que estivemos a falar e delimita o escopo. No círculo azul aqui, temos a parte que já foi discutida, a primeira parte da indenização, estaríamos agora a discutir as informações complementares, o investimento do projeto executivo e o investimento após a motorização. Os dois, em conjunto, representam a indenização integral, que é o objetivo de se concluir nesse processo, hora em revisão, ou seja, concluir ao calcular a indenização remanescente, complementar e concluir o processo de indenização devido às concessionárias de geração nos termos que estamos a falar. Então, os temas específicos que trazemos foram os temas discutidos na P03, que foram contribuição, objeto de contribuição do grupo Eletrobras. O primeiro deles trata-se dos terrenos de reservatórios. Terrenos de reservatórios, por terrenos, por definição, são itens não depreciáveis. Entendemos assim que eles não devem ser considerados depreciados no cálculo da indenização, uma vez que tem a sua utilidade integralmente preservada. O segundo ponto se refere aos investimentos socioambientais, que é um conceito muito mais amplo que despesas do costeiro e, portanto, deve ser integralmente também indenizado. Os investimentos socioambientais se referem a todos os investimentos que foram feitos a esse título para a própria existência da usina e que, portanto, são diferentes do conceito mais restrito de despesas apenas de custeio. Relevante que sejam também integralmente indenizados, considerados no cálculo da indenização, nos termos do artigo 36. O terceiro ponto que trazemos se refere a erros materiais no cálculo original que, pelo óbvio e por dever do regulador, precisam ser corrigidos. O quarto ponto que aqui trazemos se refere a uma xerifada em operação, que, de novo, na mesma ideia dos investimentos socioambientais e de todos os demais, precisa ser indenizados todos aqueles investimentos que foram feitos no bem ou para o bem a ser revertido. Então, é muito importante que uma xerifada em operação que não tenha sido ainda depreciado seja também considerada no cálculo da indenização. E, por fim, trazemos a questão da GAD melhoria e indenização. Nesse ponto, não nos parece haver grande controvérsia, que são verbas de natureza distinta. E, portanto, enquanto a indenização representa uma verba que encerra o período passado, a GAD melhoria representa um mecanismo regulatório que visa o período da concessão futuro. É razoável, portanto, que as normas e o detalhamento seja objeto da próxima revisão da RAG. Dessa forma, em termos gerais, o que se pretende é o recebimento da justa indenização devida desde dezembro de 2012 e que é o objeto aqui, hora em análise. Que as informações complementares considerem todos os itens como foram aqui trazidos, em particular os terrenos de reservatório, erros materiais, investimentos socioambientais. Importante também o reconhecimento dessa natureza distinta da indenização e da GAD melhoria, como colocado, o que implica a necessidade de se avaliar que há uma impossibilidade de ajuste de parcelas de indenização diversas das melhorias com a própria GAD melhoria. Aspecto a ser detalhado também no futuro. E, por fim, como uma etapa importante, tendemos a necessidade de haver uma razoabilidade na documentação a ser exigida como prova, a comprovação, a fase de comprovação. Devido à idade das usinas, é importante que haja uma flexibilidade nessa solicitação, bem como que hajam alternativas e prazo adequado para que os concessionários possam cumprir. Finalmente, sendo estes os pontos relevantes que gostaríamos de trazer, gostaríamos de agradecer a atenção da Casa, esperamos ter contribuído para o processo decisório da agência, na medida em que este processo traz pontos muito relevantes para o grupo Eletrobras, mas não somente para este grupo, mas para todo o setor investidores, na medida em que sinaliza e traz o entendimento da Casa em relação a aspectos metodológicos e conceituais de relevância para todo o setor no tema da indenização. Muito obrigada. Procuradoria. Sr. Diretor-Geral Substituto, Sra. Diretora Elisa, demais diretores, Secretário-Geral, agradeço a professora Maria João, referência no setor elétrico pela sustentação oral. Sr. Diretor-Geral Substituto, sobre esse caso, a Procuradoria não emitiu um parecer no processo, porém, como é de seu conhecimento, tivemos interações com a sua diligente assessoria e estamos de acordo com a proposta que foi encaminhada pelas áreas técnicas. Agradecemos ao ilustre Procurador-Geral, Dr. Luiz Eduardo Diniz, agradecemos também a nossa professora, Dr. Maria João Rolim, a qual aqui louvamos efusivas homenagens pela contribuição, não somente aqui no processo decisório, mas para o setor elétrico brasileiro, pelas diversas palestras, pelas diversas aulas que proferem aí no setor elétrico brasileiro, tanto na academia, quanto nos demais cursos que a gente já teve oportunidade de participar. Senhores diretores, aqui a gente, de certa forma, com todo o respeito que a gente tem ao posicionamento do grupo Eletrobras e pela professora Maria João Rolim, aqui com relação aos temas dos reservatórios, a gente está falando mais de forma diretamente a diferença entre o projeto básico e o projeto executivo, o que verdadeiramente já foi tratado, agora o que há uma diferença de custo e que verdadeiramente a gente vai poder acompanhar aqui agora, no decorrer da apresentação técnica que será feita pela doutora Ana Cláudia. No tocante aos investimentos socioambientais, esse conceito está extremamente ligado àquilo que é essencial para a geração de energia elétrica, àquilo que verdadeiramente está vinculado ao exercício da geração de energia. Vejam que recentemente eu estive na Chesf e tive conhecimento que a Chesf, ela, de certa forma, tinha um hospital lá em Paulo Afonso, doutor Elvi e doutora Elisa, não tem como o setor elétrico, veja que hoje mesmo o doutor André, ele está na Câmara dos Deputados falando de subsídios do setor elétrico, coisas que o setor elétrico paga aqui. Então, a gente estava falando em idenizações que são extra à atividade de geração de energia e que, na verdade, a gente também vai poder ter a oportunidade de escutar a doutora Ana Cláudia, de certa forma, para afastar o argumento. A questão dos erros de cálculo, isso está muito mais vinculado ao MME, isso tem que ser endereçado no MME, porque não é na nossa casa a questão relacionada a isso. Com relação ao almoxerifado, é uma discricionariedade do concessionário, se ele quer ter uma quantidade ou outra, ou existe uma parte que é reconhecida e que a gente, naturalmente, já vai ter aí contemplado. Com relação a GAG Melhorias, eu vou deixar para a doutora Ana Cláudia explicar a questão da diferença que se pretende, o que não é bem assim, porque houve uma transação no ambiente de GAG Melhorias que precisa ser melhor detalhada. Então, peço ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que projete a apresentação feita pela doutora Ana Cláudia, que desde já agradeço ao superintendente da SFG, doutor Gentil, por emprestar a doutora Ana Cláudia para o nosso gabinete, para justamente, doutor Elf, tomar conta desse processo, que era a nossa melhor especialista na casa, para tratar do tema, e a gente conseguiu emprestá-la do doutor Gentil por um tempo, para o cuidado deste processo. Bom dia, eu vou apresentar o fechamento da audiência pública nº 3 de 2019, que tratou de obtimentos suficientes para a revisão da Resolução Normativa 590 de 2013, que estabeleceu critérios e requisitos para a indenização incremental das usinas cotistas. A medida provisória nº 579 de 2012, estabeleceu que o cálculo do valor dos investimentos vinculados aos bens reversíveis para fins de indenização, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição. As informações necessárias para o cálculo desta parcela, que não foram apresentadas pelos concessionários, não serão consideradas na tarifa ou receita inicial para fins de indenização. O decreto 7805 de 2012, estabeleceu que o valor novo de reposição seria calculado pela empresa de pesquisa energética a partir de informações do projeto básico do empreendimento. E, na sequência, o decreto 7805 de 2012, estabeleceu que as informações complementares, excetuado o projeto básico do empreendimento, deveriam ser apresentadas à ANEL para o cálculo da parcela de investimentos vinculados a esses bens reversíveis realizados até 31 de dezembro de 2012. A resolução normativa 590 de 2003, em seu texto original, estabelece requisitos para o cálculo da indenização complementar referente aos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados de aproveitamentos hidrelétricos que trata o artigo 2º do decreto 7.850 de 2012. A norma apresenta definições, prazos e formas de valoração. Atividades de aplicação no banco de preços da EPE levaram à necessidade de obtenção de subsítios para propor nova forma de definição do valor novo de reposição para o cálculo da parcela específica de que trata a resolução 590 de 2013. Em seu texto original, a valoração dos bens deveria observar o banco de preços da EPE. A resolução 595 proposta inclui novas formas de valoração para a indenização de investimentos ao longo da concessão e ordenação para a escolha. Apesar do escopo limitado da proposta de revisão, outras contribuições foram feitas relacionadas a temas já discutidos anteriormente. Especificamente quanto à abrangência e o objeto da resolução, em seu texto original, ela inclui somente as usinas cotistas e trata da indenização incremental que é composta por diferenças entre o projeto básico e o projeto executivo e melhorias ao longo da concessão. A resolução proposta inclui somente uma menção no artigo 1º da Lei nº 12.813 de 2013 de modo a deixar mais clara a abrangência da norma. Quanto à forma de pagamento e depreciação, em seu texto original é definida que a forma de pagamento deve ser escolhida pelo poder concedente do Ministério de Minas e Energia e a taxa e a depreciação será considerada até 31 de dezembro de 2012. O texto proposto mantém a depreciação até 31 de dezembro de 2012 para as usinas prorrogadas em 1º de janeiro de 2013 e propõe ajustes para as demais usinas que deve considerar a data final da concessão. Quanto ao conceito de bens reversíveis O texto original de conceito de bens está aderente ao artigo 18 da Lei nº 9.427 de 1996 Na proposta final não houve modificação em relação a esse conceito. O conceito é Os bens reversíveis de que traga essa resolução são aqueles utilizados exclusivamente permanentemente para a produção de energia elétrica cujos investimentos prudentes foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço. Ainda em relação aos conceitos de bens dois pontos foram tratados nas contribuições O primeiro relaciona-se às peças sobressalentes ao macho de fato que por não estarem em cooperação não são consideradas como bens indenizados Além disso foram trazidas contribuições referentes aos terrenos de reserva histórica Neste caso consideramos que os terrenos de reserva histórica compõem o valor longo de reposição do projeto básico e não estão embarcados no escopo da resolução 5.9.6.2013 Quanto aos investimentos socioambientais é importante observar que a resolução trata somente de indenização a investimento e não a custo assim investimentos socioambientais devidamente registrados como investimento podem ser indemnizados Por fim com a abdicação do valor de indenização versus recebimento da receita de Gag Melhoriz destaca-se que o texto original da norma não trata do tempo Na abertura da audiência pública nº 3 de 2019 foi proposta a inclusão de artigo de abdicação da indenização em virtude da compensação com a receita de Gag Melhoriz conforme definido na resolução 818 de 2018 Agora ao fechamento da audiência pública se propõe a exclusão deste artigo uma vez que o tema está tratado na resolução no artigo 818 de 2018 e também no PROREG Obrigada Senhores diretores nós agradecemos a doutora Ana Cláudia Conterrânea de Minas Gerais para curiosidade doutor Limpio doutor Ana Cláudia e doutor Felipe Dib são formados juntos lá em Juiz de Fora orgulho da universidade lá de Juiz de Fora mas senhores diretores doutora Ana Cláudia pode explicar e a gente está tratando aqui de uma questão de regramento o que aconteceu com a 596 houveram algumas dúvidas conforme bem colocado pela doutora Ana Cláudia que era o seguinte primeiro era relacionada a como fazer a indenização frente a que o banco de preço da própria EPR ele não contemplava vamos usar a palavra miscelâneas vamos usar itens menores e aí a gente teve um aprimoramento para poder abarcar a possibilidade de a gente ter VNR desses pequenos componentes a questão dos terrenos bem colocados isso foi discutido e foi no entendimento da casa e já foi discutido lá atrás no tocante a projeto básico a 596 ela pretende abarcar a diferença entre projeto básico e projeto executivo no tocante a GAG conforme muito bem explicado já foi definido na 818 a 596 não se presta a tal a tal intento a ideia aqui é criar um ambiente de possibilidade dessas indenizações incrementais tanto é verdade que há uma possibilidade até na questão dos itens socioambientais que são vinculados à questão de necessidade do funcionamento desses parques geradores esses também poderão ser indenizados então feito essa construção senhores diretores a 596 ela se presta a dar um pouco mais de claridade ao que não foi possível ser aplicado por algumas questões conceituais e por algumas dificuldades operacionais agora esclarecido esses pontos cabe o que cabe agora a Eletrobras apresentar em suma a gente está falando aqui em sua maioria as empresas as usinas cotistas o que a gente está falando de Eletrobras agora cabe a Eletrobras apresentar de forma pormenorizada todos esses itens que passarão por valoração e reconhecimento então senhores diretores feito essa explicação pela doutora Ana Cláudia que desde já agradeço o empenho porque jogou em duas posições ao mesmo tempo doutor Elvio tanto cumprindo as suas funções lá na SFG como auxiliando o nosso gabinete na elaboração deste regulamento do aprimoramento da 596 aqui lanço os nossos sinceros agradecimentos passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500.37.17.2013-21 voto por aprovar a emissão de resolução normativa minuta anexa que altera a resolução normativa 596 de 19 de dezembro de 2013 a fim de adequar as formas de valoração para fins de definição dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados de aproveitamentos hidrelétricos do que trata o artigo 2º do decreto 7.850 de 30 de novembro de 2012 em discussão diretor Efraim queria fazer só uma referência primeiro em relação a esses ajustes nesses aprimoramentos eu estou com eco aqui não sei se é com todos estou com eco aqui bem mas eu acho que é um aprimoramento muito importante especialmente agora nesse momento em que a gente está com a capitalização da Eletrobras então acho que tem aí um efeito extremamente relevante então quero parabenizar toda a equipe sumiu sumiu eco toda a equipe da ANEL que trabalhou nesse nesse processo e aí em relação a equipe já que você fez referência a Ana Cláudia que fez uma apresentação muito objetiva e muito competente dizer que a Ana Cláudia quando entrou na ANEL ela foi trabalhar na minha área então eu tive a satisfação de trabalhar com ela durante algum tempo e ela se destacou na nossa equipe como uma das servidoras que valorizam o nosso quadro de profissionais e o diretor Efraim fez uma referência também ao Felipe Dib mera coincidência porque em 2015 quando a minha área assumiu a área de análise de projetos de hidrelétricas o Felipe Dib também veio trabalhar na minha área também se destacando aí entre os servidores da agência então aqui se faz referência a dois a uma servidora e a um servidor que ambos valorizam muito o quadro de profissionais da agência eu acho que é motivo sempre de orgulho nós falarmos sobre isso porque nós temos de fato um quadro de servidores e servidoras muito competentes e que elevam a qualidade da agência em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator senhor diretor eu declaro que a diretoria por unanimidade decidiu alterar a resolução normativa 596 de 2013 a fim de adequar as formas de valoração para fins de definição dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados de aproveitamentos hidrelétricos de que trata o artigo 2º do decreto 7.850 de 2012 solicito ao nosso secretário-geral que apregou o próximo processo na pauta item 5 processo 48.500 003161 barra 2018 traço 88 assunto recurso administrativo interposto pela Enel Green Power dois riachos eólica S.A. em face do despacho número 909 barra 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de geração S.R.G. que indeferiu o requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro via encargos de serviços do sistema ESS referente aos custos e dispêndios incorridos pela implantação de sistema especial de proteção SEP diretor relator original Sandoval de Araújo Feitosa Neto diretor relator do voto vista Elvio Neves Guerra senhores diretores foi feita uma solicitação por parte da presidência da mesa na reunião anterior tendo em vista doutora Elisa que aqui o processo houve um empate e por uma questão regimental havia necessidade de recolocá-lo na próxima pauta e faltando apenas a doutora Elisa proferir o voto pergunto a doutora Elisa se há necessidade do relator do voto vista doutora Elvio Guerra fazer um um overview do processo ou se a senhora já se encontra apta a proferir o voto Bom dia a todos diretor Efraim já me considero apta aqui a proferir um voto tive a oportunidade de estudar bastante esse processo eu fiquei aqui com esse voto de Minerva então por isso eu tive que avaliar com muito cuidado tanto o voto do diretor Sandoval o relator da matéria quanto o voto do diretor Elvio que trouxe o voto vista e eu também ontem tive a oportunidade de atender o pedido da Enel para ouvi-los em reunião e eles trouxeram os argumentos em relação ao processo específico e depois de avaliar todos esses argumentos eu concordo com a posição das áreas técnicas e também com o entendimento do diretor Sandoval de que só faria sentido o ressarcimento dos custos via SS se o CEP tivesse uma função sistêmica muito bem caracterizada pelo planejamento setorial e para mim não ficou dúvidas de que a implantação do CEP nesse caso específico ela decorreu de uma decisão empresarial com o objetivo de antecipar o início da operação comercial da eólica dos riachos e apesar das alegações de que o CEP atendeu as necessidades do SIM ao avaliar todas as respostas trazidas pelo INS dos questionamentos feitos pelo diretor Elvio para mim não ficou evidenciada uma necessidade sistêmica o que existiu na minha visão foi a utilização do CEP por outros agentes que diga de passagem tinha uma implantação do CEP como uma condicionante nos seus pareceres de acesso e aí nesse sentido eu também não acho que exista uma conclusão imediata sobre o reconhecimento da condição de apta para aqueles geradores se não houvesse esse CEP da Enel isso porque aqueles contratos eles previam como condição de apta os contratos previam como condição de apta era da impossibilidade de disponibilizar uma potência para o sistema em razão do atraso em operação das instalações de transmissão que não teriam aí uma responsabilidade do gerador então eu tenho dúvida se nesse caso seria seria apto pelos geradores seria considerada condição de apta pelos geradores porque a entrega de potência ela dependia apenas do CEP previsto no parecer de acesso mas de todo modo e sem alongar essa discussão quanto a condição de apta das usinas e com todo o respeito trazido aqui o entendimento do diretor Elvio para mim não restou caracterizada essa função sistêmica do CEP da Enel apesar de outros geradores terem utilizado o CEP como alternativa essa condição prevista nos seus pareceres de acesso e por essa razão que eu não estou de acordo com o ressarcimento desses custos via SS então eu acompanho o voto do diretor Sandoval senhora diretora escolhido o voto da ilustre diretora doutora Elisa Bastos eu proclamo que a diretoria por maioria dos votos decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela Enel Green Power 2 Riachos Eólica SA em face do despacho 909 de 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços da geração para no mérito negar-lhe provimento para autorizar o ressarcimento dos custos e dispêndios em corrídios para implantação do CEP necessária a entrada em operação da Eólica 2 Riachos Sr. Secretário-Geral solicito que apregoe o próximo processo da pauta item 7 da pauta processo 48.500 003691 barra 2017 traço 45 e 48.500 002464 barra 2017 traço 01 assunto recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo interpostos pelas empresas ATE 22 transmissora de energia SA e astral seguradora SA em face do despacho número 3038 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 2 barra 2014 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores ATE transmissora de energia doravante concessionária por meio do contrato de concessão número 002 cuja cláusula segunda dispunha que as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 36 meses contados da data da assinatura no entanto em razão de inadimplência contratual e após a devida instrução do processo o supracitado contrato assim como os demais contratos do grupo a Bengoa construção do Brasil foram caducados por meio da portaria do ministério 373 contra a aludida portaria a empresa juntamente com as demais concessionárias do grupo a Bengoa interpuseram recursos administrativos os quais foram indeferidos por meio do despacho MME 26 de outubro de 17 para decidir sobre as providências cabíveis com relação a execução da garantia primeiramente foi aberto o processo 48.500 3.691 de 2017 some-se a declaração de caducidade do contrato o fato da concessionária não ter renovado a garantia financeira correspondente e para isso foi aberto o processo 48.500 2.464 foi anexado foi anexado ao de número 48.524 de 2017 digo o 3691 de 17 foi anexado ao 2464 de 2017 após a devida instrução a SCT expediu a nota técnica 833 de dezembro fundamentado no despacho 3038 de 2018 o qual decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento associado ao contrato de concessão número 2 inconformada a concessionária asseguradora interpuseram em janeiro de 19 recursos administrativos em face do despacho 3038 tais recursos foram apresentados com pedido de efeito suspensivo o quais foram negados pelo diretor geral nos termos do despacho 81 e número 149 de 2019 e de 18 de janeiro de 2019 respectivamente por meio da nota técnica número 71 a SCT analisou os argumentos constantes dos recursos administrativos concluindo pelos seus desprovimentos e recomendou a submissão dos recursos à deliberação do colegiado em 6 de março de 2019 os processos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria em 15 de abril o grupo abengou representado por seus advogados apresentaram o requerimento administrativo objetivando a ANEL proceder a análise com vista à possibilidade de conciliação celebração de acordo dos processos associados à concessão em questão e dos demais processos do grupo abengou em 29 de abril de 2021 a SCT manutenção por minha assessoria encaminhou a nota técnica 244 de 21 concluindo pela aplicabilidade da penalidade de multa no valor de 46 milhões aproximadamente a preços de março de 21 face à declaração de caducidade e à consequente extinção do contrato de concessão já em 6 de julho o grupo abengou por meio da carta sem número apresentou novo requerimento com vistas à suspensão dos processos pelo prazo de 180 dias tendentes à inscrição da dívida ativa à execução de garantias e ou atos executórios de multa administrativa atinente às transmissoras ATS 16 17 18 19 20 21 22 23 e 24 logo que a gente recebeu esse processo senhores diretores só para contextualizar no ambiente da conta covid houve aí uma tentativa nossa juntamente com a procuradoria de se pensar num multirão de acordos nesse ambiente de garantias por tratar de um valor bem expressivo e na época a gente tinha uma dificuldade porque as execuções elas já estavam em âmbitos da AGU o que tira a competência da ANEL e também da nossa procuradoria nesse caso aqui são processos que estão conjuntamente aqui ainda na esfera da agência e nós temos ali para mais de um bilhão de reais e que fica aquela perseguição judicial e que a gente não consegue efetivamente colocar esse dinheiro dentro da casa na amplitude da CDE podendo ser utilizado para a modestidade tarifária foi naquela compreensão que nós unimos em torno desse processo nós fizemos um convite para cada um dos diretores indicar um assessor a procuradoria também conversa com a procuradoria doutor Luiz Eduardo indicou o procurador salvo doutor Luiz Eduardo me ajuda aí na memória doutor Luiz Eduardo João Alfredo João Alfredo e que a gente compôs um grupo para fazer uma análise da possibilidade de a gente tentar um case para esse processo foram indicados e aí na sequência agora a empresa pede a suspensão dos processos por seis meses para que nós possamos avançar com isso e ver se há alguma possibilidade então senhores diretores é o que nós tínhamos a relatar neste momento passo para a procuradoria muito obrigado senhor diretor relator bem como já adiantado pelo próprio diretor Efraim esse é um movimento muito importante tanto da da Bengoa de se propor a negociar esse débito tanto quanto da da ANEL de ouvir o que a Bengoa tem a pontuar e limites normativos para se fechar um acordo eu adianto que nós temos diversas ações judiciais relacionadas ao tema execução de garantia decorrente da aplicação de penalidade por inexecução contratual e a jurisprudência do TRF da primeira região da justiça federal de um modo geral ela ainda é oscilante nós temos decisões favoráveis à posição da ANEL e temos também decisões contrárias à posição da ANEL e o desfecho é incerto claro que nós estamos dando devido combate em juízo e a nossa expectativa sempre é de obtermos vitória ao final no entanto diante desse passivo que temos esse passivo em potencial em torno de um bilhão de reais é muito sábia a proposição que o diretor Efraim está trazendo de composição de um grupo de trabalho para aprofundar quais são os limites para se fechar um acordo e se colocar o montante desses recursos no caixa do tesouro então a procuradoria vê com muita satisfação doutor Efraim a proposição que está sendo hora trazida agradecemos o Luiz Procurador doutor Luiz Eduardo pela posição e esse é um tema senhores diretores que a gente já lá desde a conta Covid a gente tentou implantar assim como as distribuidoras fazem o setor elétrico faz isso assim como o governo federal faz refis desconto de juros as coisas todas a gente está tentando aqui uma possibilidade como não há mérito senhores diretores eu me permito passar diretamente ao dispositivo porque o que foi pedido foi a suspensão pelo prazo de seis meses no dispositivo de voto eu não estou concedendo os seis meses não eu estou concedendo apenas três meses estou propondo ao colegiado apenas três meses que três meses eu acho que é o tempo adequado para esse grupo fazer uma análise ver as possibilidades juntamente com a procuradoria e apresentar uma proposta para a diretoria eu acho que não tem prejuízo nenhum porque os processos a priori nós não estamos desistindo da ação nós não estamos desistindo da persecução das aplicabilidades das multas muito menos das sanções contratuais apenas estamos dando o que já é uma praxe no mundo do direito suspendendo o processo para poder criar esse ambiente de conciliação escutarmos os agentes e tentarmos propor algo que seja salutar para o setor elétrico sobretudo para um ambiente de modicidade tarifária feito essas falas senhoras diretores passam diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500 2464 2017 traço 01 e 48.500 3691 2017 45 voto por conhecer do recurso administrativo apresentados pela empresa ATE 22 transmissora de energia elétrica SA ATE 22 e austral segurador SA em face do despacho 3038 emitido pela superintendência de concessão permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 2 de 2014 bem como dos novos requerimentos apresentados pela ATE 22 e empresas do grupo ABENGOA para no mérito suspender por três meses a tramitação dos processos de execução associados aos contratos de concessão do grupo ABENGOA e demais processos relacionados em curso na ANEL sendo esse passível de renovação e autorizar que seja criado um grupo de trabalho voltado a avaliar a possibilidade de acordos administrativos em sede de aplicação de penalidade execução de garantia por inexecução de contrato é o voto senhores diretores em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhores diretores a diretoria por unanimidade decidiu conhecer dos recursos administrativos interpostos pela empresa ATE 22 transmissora de energia SA e austral seguradora SA em face do despacho número 3038 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução de garantia de fiel cumprimento do contrato bem como novos requerimentos apresentados pela ATE 22 transmissora de energia SA e empresas do grupo abengua para no mérito suspender por 3 meses a tramitação dos processos de execução associados aos contratos de concessão do grupo abengua e demais processos relacionados em curso na ANEL sendo passível de renovação e autorizar que seja criado um grupo de trabalho voltado a avaliar a possibilidade de acordos administrativos em sede de aplicação de penalidade e execução de garantia por inexecução de contrato senhor secretário geral solicito que apregou o próximo processo da nossa pauta item 8 da pauta processo 48.500 001242 traço 49 assunto pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela cooperativa de geração compartilhada COGECOM e pela MFB participações limitada em face do despacho número 933 barro 2021 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pelas requerentes com vistas a alocação de créditos de energia provenientes de geração compartilhada da COGECOM e CGH João do Passo nas unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGS Sul distribuidora de energia S.A. Diretora relator original Elisa Basso Silva diretor relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores só um segundinho hoje hoje doutor Elva só está abri errado aqui pronto semana passada era doutor Elisa e doutor Sandoval essa semana sou só eu senhores diretores em 17 de março de 2021 a cooperativa de geração compartilhada com o GECOM e a MFB participações de forma conjunta e com pedido de medida cautelar solicitaram que os créditos de energia da CGH João do Passo localizada na área de permissionária na área permissionária cooperativa de energia Coprel sejam utilizadas na área de concessão RGS Sul distribuidora de energia no regime de compensação de energia elétrica disciplinada na resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 as requerentes informaram que a Conjecon confirmou o contrato de locação da CGH João do Passo com a MFB e explicaram que a usina deve ser enquadrada como minigeração na modalidade de geração compartilhada por meio da cooperativa nos termos da resolução normativa 482 de acordo com o requerimento ao iniciar a prospecção das unidades consumidoras cooperadas a Conjecon verificou que a viabilidade de CGH João do Passo como geração compartilhada estaria comprometida pela impossibilidade técnica e financeira da alocação dos créditos de energia provenientes da geração da Coprel o que naturalmente senhores diretores criou esse ambiente de recurso Diante disso e considerando que a área de permissão da Coprel está majoritariamente contida pela área de concessão da RGE a Conjecon e a MFB solicitaram que os créditos de energia gerados pela CGH João do Passo possam ser compensados em unidades consumidoras atendidas pela RGE antes de ser apreciado pela diretoria o pleito foi indeferido pela própria RGE e pela superintendência de regulação dos serviços da distribuição em 29 de março na 12ª sessão de sorteio público o processo foi distribuído à relatoria doutor Elvio Neves Guerra após devida instrução por parte do relator na 11ª reunião pública realizada em 6 de abril o processo foi julgado pela diretoria e colegiado no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo tal decisão foi substanciada por meio do despacho 933 de 2021 já em 15 de abril as requerentes solicitaram a anulação do julgamento realizado pela decisão a partir da alegação de ausência prévia de intimação da pauta o que não merece prosperar na sequência em 26 de abril de 2021 na 16ª sessão de sorteio público esse processo foi sorteado à diretora Elisa Basso Silvia na 16ª reunião pública ordinária realizada em 11 de maio de 2021 o processo foi trazido à pauta pela ilustre relatora que apresentou voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento do pedido das recorrentes em face dos encaminhamentos propostos solicitei vista do processo e na sequência senhores diretores considerando que a gente está como relator dos aprimoramentos da 482 após uma análise deste processo nós ali conseguimos compreender assim como a gente tem dois processos decididos em sede de cautelar que é pedra lavada e pardo também que tratam de processos um pouco diversos que é o caso de rede mas que também estão em sede de cautelar analisamos isso e nos deparamos com um dos aprimoramentos que aí na condição de relator da 482 eu devo estar trazendo para os senhores por algumas nuances que eu vou argumentar na fundamentação uma delas a gente está com a própria Coprel com nível de penetração de GD acima de 10% e nós recentemente acabamos aí nos deparando com a questão de energia em Uruçanga nós João do Passo e outras e a gente tem que ter uma atenção toda especial com essas pequenas concessionárias permissionárias então senhores diretores é o que nós temos a relatar procuradoria senhor diretor relator nesse caso salvo engano é voto vista mas de todo modo a procuradoria não chegou a emitir um parecer no caso concreto senhores diretores trata-se de pedido de reconsideração com o pedido de medida cautelar interposto pela Conjecum e pela MFB como bem avaliado no voto da ilustre diretor Elisa Basto o pedido foi de reconsideração é tempestivo considerando que a publicação do espaço 933 se deu em 13 de abril de 2021 e a peça recursal data do dia 20 do mês do mesmo mês ademais no caso em tela não estão presentes as hipóteses impeditivas elencadas no artigo 43 do anexo do anexo a resolução normativa 273 dessa forma concluo pelo conhecimento do pedido preliminamente preliminar de nulidade da decisão de certa forma conforme relatório eu já afastei de plano por entender que a doutora Elisa nos argumentos já trouxe e não merece guarida o argumento ora trazido no tocante ao mérito e aí eu abro da excepcionalidade do caso concreto inicialmente destaco o cerne da motivação da utilizada utilizada na avaliação tanto da RGE quanto da SRD e nos votos proferidos pelo ilustre diretor doutor Elves Guerra e também pela doutora Elisa Basso para negar o pleito apresentado pela Congeco em sede de cautelar todas essas peças explicaram que a resolução normativa 482 é clara ao especificar que o sistema de compensação e a geração compartilhada devem ser realizadas dentro de uma mesma área de concessão ou permissão e aqui trago o enxerto da norma diante disso concordo com as avaliações e decisões anteriormente expostas no sentido de que perante a aplicação usual do regramento o pleito não poderia ser acolhido e na hipótese do enquadramento da CGH os créditos gerados pela usina precisariam ser compensados em unidades consumidoras atendidas na área de permissão da Coprel faz-se necessário no entanto uma leitura da norma vis-à-vis a sua aplicação no caso concreto considerando suas especificidades em face das quais se considerar adequado este colegiado pode estabelecer exceção à regra geral nesse diapasão explico em primeiro lugar que a instalação de geração distribuída em questão é uma CGH diferente do que tem sido prática no setor elétrico em geração distribuída que é a questão da fotovoltaica como qualquer aproveitamento hidrelétrico a CGH está por óbvio restrita ao local onde se encontra o potencial hidráulico não podendo doutor Elvio e aí o senhor é bem conhecedor disso movimentar a CGH à vontade do próprio empreendedor ou seja o empreendedor que implanta uma CGH não possui a possibilidade de escolha de localização de sua instalação da qual desfruta por exemplo aquele que implanta uma usina fotovoltaica ou uma usina movida biomassa em segundo lugar há que se considerar o argumento apresentado pelas recorrentes segundo a qual a pequena quantidade de unidades consumidoras atendidas pela Coprel sendo significativa parte delas de classe rural que dispõe de tarifa subsidiada dificulta que os créditos gerados pela CGH sejam compensados por unidades cooperadas dentro da área de atendimento da permissionária cotejando esses dois pontos entendo entendo que caso aplicada a restrição prevista nos incisos 3 e 7 do artigo segundo da resolução normativa 482 de 2012 estar-se ia restringindo a Congecon de usufruir plenamente o sistema de compensação por meio de energia gerada pela CGH João do Passo ademais há que se destacar que o atual nível de penetração da geração distribuída na área de atendimento da Coprel já ultrapassa a casa dos 10% reduzindo o mercado da distribuidora e prejudicando fortemente sua arrecadação de receita este ponto será explorado mais à frente em sessão específica do voto e aqui senhores diretores é importante destacar a gente está falando em geração distribuída a gente está falando em permitir penetração máxima de 5% a gente já falou em penetração máxima de 10% e a Coprel já está acima dos 10% adicionalmente há destaco que a Coprel e a RGE tem suas áreas de atuação localizadas integralmente no estado do Rio Grande do Sul de modo que a compensação dos créditos em unidades consumidoras atendidas pela RGE não causará problemas junto ao fisco estadual assim em face da concomitância desses quatro elementos a geração de energia fisicamente atrelada ao potencial hidráulico a distribuidora em que se encontra a usina atende reduzida quantidade de usinas consumidoras e ainda que o nível de penetração de geração distribuída na área de atendimento em que se encontra a usina está em patamar bastante elevado e ainda que as duas distribuidoras em questão se encontram no mesmo estado da federação o que naturalmente tira a questão trazida originalmente no tocante a diferença tributária entre estado o que poderia complicar o sistema de compensação de modo a se permitir que a CGH geradora João do Passo tivesse dificuldade entendo que a gente tem elementos suficientes para compreender que há sim um ambiente de excepcionalidade nesse caso concreto a regra em questão tanto é verdade senhores diretores que ao me depreender no estudo desse caso já assim como já colocado inicialmente é um dos aprimoramentos que a gente pretende enumerar e trazer na questão da 482 do tratamento do tema quando do advento da modalidade geração compartilhada item que eu abro as recorrentes alegaram que quando o regramento foi introduzido a modalidade geração compartilhada o que ocorreu por meio da alteração promovida na resolução normativa 482 por meio da edição da resolução normativa 687 de 24 de novembro de 15 casos como o que se apresenta não foram considerados segundo elas a análise realizada não tratou de situações em que um dado consumidor possa intitular várias unidades consumidoras diante de uma pequena unidade federativa contudo o voto do ilustre diretor relator diretor Elvio Neves Guerra considerou que diferentemente do argumentado pelas empresas na instrução processual que subsidiou a resolução 687 foi aventada a possibilidade de compensação de créditos entre distribuidoras ou permissionárias distintas sendo que a ANEL no âmbito de sua discricionariedade técnica e regulatória avaliou que tal medida não deveria ser implementada naquele momento em que pese não haver reparos a ser realizado na afirmação contida do referido entendimento entendo que o fato de a opção ter sido rejeitada anteriormente em uma avaliação em abstrato não deve impedir que a agência avalie o tema novamente dado que se passaram quase cinco anos da primeira análise e que agora se apresenta um caso concreto para apreciação do nosso colegiado no tocante ao estabelecimento senhores diretores da exceção previamente à revisão da norma nos tratamentos dados ao pleito anteriormente foi explicado que o rito processual da ANEL consagrado no setor elétrico e fundamentado na literatura jurídica e de regulação aponta que em situações como a que se apresenta primeiro deve ser alterado o normativo após o processo da consulta pública com análise de impacto regulatório para depois a norma ser aplicada e não o contrário aqui senhores diretores devemos lembrar que a gente já fez todo esse processo está até com nota técnica emitida para deliberação do colegiado o que não preciso adentrar ao mérito da motivação que hoje esse processo repousa em sono esplêndido doutor Elf aguardando aí uma legislação específica para que nós possamos tratar o tema em conjunto com o que haverá de vir do congresso nacional uma vez mais concordo com afirmação mas entendo que nem sempre essa é a abordagem ideal podendo haver situações que justifiquem tratamento diferenciado que pode até ser visto como um projeto piloto como em muitos casos já praticado na agência veja que a gente vai ter toda uma abordagem um entendimento para saber como essa compensação se dará em dois ambientes onde a gente vai ter a Coprel e vai ter a RGE então assim como temos várias práticas na agência de lançarmos projeto piloto para logo após ter um regramento legal eu entendo que aqui há mais do que uma regra a ser excepcionada mas também a gente pode aqui ter uma visão de que estaremos diante de um projeto piloto o que poderá revisitar o entendimento da nossa casa a depender dos efeitos que surtirem no caso da geração distribuída um novo esforço de revisão e aprimoramento da 482 foi iniciado pela agência com a inclusão do tema na agenda regulatória 2019 18 e 19 com previsão inicial para a deliberação da diretoria ainda no segundo semestre 19 é notório no entanto que tal processo de revisão hoje sob minha relatoria se mostrou mais complexo do que inicialmente esperado terminando por envolver atores e decisões que fojam o escopo da atuação da ANEL e que por isso levaram a agência ao atual cenário em que se aguarda um necessário norteamento sobre o tema ser estabelecido pelo congresso nacional por meio de lei dessa forma considerando que não há estimativas de quanto tempo será necessário para que o processo de revisão do regulamento de geração distribuída possa ser retomado da ANEL não seria adequado que a agência se abstivesse de dar tratamento ao pleito dos requerentes que caso contrário permaneceriam desnecessariamente impedidos de participar do sistema de compensação além disso uma vez concluída a implantação da CGH iniciada a comercialização de energia de outra forma aí sim as requerentes perderiam o direito de entrarem no modelo de compensação porque é uma regra de entrada a não comercialização da energia então aqui a gente vê uma fumaça do direito no tocante ao ponto da CGH bem como a gente enxerga o perigo da demora porque se uma vez a CGH estiver pronta nós estaremos diante de uma necessidade de comercialização não autorizada em regime de compensação ou que naturalmente o empreendimento vai ter que se enveredar no ambiente de mercado livre nesse contexto entendo que o caso deve ser tratado por meio do estabelecimento de exceção à regra vigente antes que seja concluído o processo de revisão da 482 essa posição é fortalecida ao se considerar que a exceção que se propõe estabelecer não implica impactos relevantes ao quadro geral de geração distribuída pelo contrário o mecanismo proposto não acarreta nenhum custo ou benefício adicional a outros agentes além dos propostos além dos próprios custos e benefícios admitidos pela regra vigente no tocante a redução de mercado da distribuidora de pequeno porte em que pese os benefícios que a geração distribuída pode agregar ao sistema de distribuição um dos aspectos que precisam ser tratados pela regulação para que se garanta a sustentabilidade econômica e financeira dos agentes setoriais é a redução de mercado e consequentemente de receita que o crescimento de tal modalidade de geração acarreta as distribuidoras esse efeito vem sendo apontado e discutido em diversos momentos no âmbito do processo de aprimoramento da 482 algo que é uma retórica que a gente tem escutado muito fortemente por parte de todo o setor elétrico com um foco muito maior por parte da própria Abrad e de todos os distribuidores o que aqui destaco é que a redução de mercado que ameaça a sustentabilidade das concessões e permissões de distribuição vem se configurando de forma especialmente agressiva nas distribuidoras de pequeno porte veja o exemplo da Coprel já está com mais de 10% de penetração em carta endereçada à diretoria da ANEL a federação das cooperativas de energia telefonia e desenvolvimento rural FECOERGS que congrega a maioria dessas cooperativas alerta para a questão da geração distribuída nas suas pequenas permissionárias nas suas pequenas cooperadas o que naturalmente talvez esse projeto piloto tenha condições de resolver tal solução tal problemática por quê? porque a gente estaria diante de possibilitar um campo de atuação maior no caso ali no Rio Grande do Sul a própria RGE que pelo tamanho do seu mercado teria condições de suportar com um pouco com menos impacto aí na sua carga e com menos impacto na sua parcela B a correspondência da FECOERGS traz ainda a tabela em que aponta a relevância da potência instalada de sistemas de micro e mini geração distribuída quando comparada à demanda total contratada das pequenas distribuidoras bem como o impacto econômico decorrente dessa situação na média das 20 distribuidoras avaliadas a potência instalada de geração distribuidora corresponde a 9,53 vejam que nelas a gente já está com 9,53 da demanda de ponta e a 7,78% da demanda fora de ponta no caso da Coprel esses percentuais ainda são mais expressivos sendo que o sistema de geração distribuídos respondem por 11,85% ou seja quase 12% da demanda de ponta e 9,62% da demanda fora de ponta o quadro apresentado evidencia que a permissão que se propõe para que a energia gerada pela CGH João do Passo possa ser compensada em unidades consumidoras atendidas pela RGE além de não trazer nenhum custo ou benefício adicional a outros agentes além dos próprios custos e benefícios já admitidos na regra vigente terá o condom de contribuir para que a redução de mercado vivenciada pela Coprel não atinja patamares insustentáveis da motivação para a revisão da resolução 482 a principal motivação para a revisão das regras de quitato a geração distribuída é a necessidade de se aprimorar o sistema de compensação sua concepção inicial em que todas as componentes tarifárias são compensadas pelo consumidor e foi instituída em 2012 o relatório de análise de impacto regulatório emitido pelas superintendências da ANEL contextualiza essa questão de forma clara logo em seu sumário executivo onde é que eu trago os enxertos contudo essa constatação de que a resolução alcançou seus objetivos estabelecendo um mercado maduro e autossustentado de implantação de sistema de geração distribuída se aplica como explicado pelo próprio relatório de análise de impacto regulatório fundamentalmente a fonte solar não condizendo em nada com a realidade de CGH veja que a gente tem pouquíssimos casos de CGH entrando como geração distribuída porque a própria regra já estabeleceu e somente empreendimentos novos de acordo com os dados disponibilizados pela ANEL em sua página na internet dedicada a geração distribuída as CGH que participam do sistema de compensação somam 45 instalações perfazendo a insignificante fração de 0,009% dos 508.753 sistemas instalados em potência as CGH somam 36,27 megas representando 0,6% dos 6.042 megas existentes nos últimos três anos 2018 19 e 20 foram conectados como geração distribuída respectivamente 13 respectivamente 13 7 e novamente 7 CGH enquanto ao longo de 2021 apenas uma instalação de geração dessa natureza passou a entregar o sistema de compensação no ambiente de GD ou seja o que se refere a ICGH ainda persiste no cenário de 2012 ainda persiste o cenário de 2012 quando a resolução 482 foi concebida não é razoável portanto que um eventual tratamento benéfico a uma usina dessa natureza seja postergado em razão de um processo de revisão que se alonga em que pese indiscutivelmente necessário para instalação de fonte solar não lhe desrespeito diretamente portanto a exceção proposta deve ser entendida mais como ajuste no regramento em sua concepção original do que como elemento de melhoria que poderia ser implementado no processo de revisão em curso no tocante ao entendimento do caso como precedente aplicável e outros pleitos aqui como a gente está quase dando tratamento senhores diretores como projeto piloto nós aqui detalhamos a questão que o que ora se pretende não abre nenhuma condição de precedente na nossa casa sempre que se analisa o estabelecimento de exceção a regra vigente é preciso que se analise a quantidade de pleitos de mesma natureza que podem potencialmente chegar à agência utilizando-se o tratamento do primeiro caso como precedente válido a ser aplicado é necessário assim que se considerem na análise em tela não somente os impactos decorrentes da eventual inserção da CGH mas de todas as CGHs que podem solicitar tratamento similar a esse respeito primeiramente é preciso relembrar que como dito a exceção que se estuda não acarreta nenhum custo ou benefício adicional a outros agentes além dos próprios custos e benefícios admitidos pela regra vigente ademais também como já mencionado a quantidade de usinas hidráulicas que historicamente vem aderindo ao sistema é ínfima em realidade de acordo com o sistema de informação geral da ANEL SIGA mesmo que todas as CGHs em operação do Brasil e registradas da ANEL instaladas ao longo de décadas fossem classificadas como GD seus 848 megas de potência instaladas equivaleriam de forma aproximada a 70% da potência agregada ao sistema de geração distribuída de fonte solar apenas entre janeiro e junho deste ano que foi de 1.204,15 megas ao se acrescentar a isso novamente explico que a exceção proposta deve se aplicar somente as usinas localizadas em áreas atendidas por distribuidoras de pequeno porte assim diante dessas informações não é razoável supor que a exceção proposta como tratamento para o caso da CGH João do Passo possibilitaria a utilização do caso como precedente para inserção de quantidades significativas de instalações na mesma condição do sistema acarretando prejuízo ou desequilíbrio ao sistema de todo modo a aplicação de tratamento similar a casos que verdadeiramente se mostrem similares mediante análise específica não deve ser entendida como resultado desfavorável da presente deliberação pelo contrário é notória dificuldade crescente enfrentada pelos empreendedores que se dispõem a implantar centrais elétricas de geração de pequeno porte que se manifesta por meio da reduzida e sempre decrescente participação dessa fonte na potência agregada ao sistema interligado nacional ano a ano de modo caso o mecanismo aqui proposto possa servir de incentivo para a implantação mesmo que de uma pequena quantidade seja gás tal efeito será bastante benéfico ao sistema até mesmo pelas condições de geração da operacionalização do sistema de compensação da forma como requerida e dos custos envolvidos para a operacionalização da exceção proposta é preciso que a RGE seja correta e tempestivamente informada sobre as quantidades de créditos que a CGH João do Passo gerou e que a distribuidora deve permitir que as unidades consumidoras cooperadas possam compensar é necessário também que haja adequada medição e faturamento da energia transacionada entre as distribuidoras é possível ainda que haja necessidade que outros detalhes sejam estabelecidos para que o sistema possa de fato funcionar de forma proposta por isso proponho que a gestão entre as partes para definição dessa sistemática deve ser coordenada pelas requerentes e os eventuais custos envolvidos devem ser por elas arcados sem que se impute custos adicionais a Coprel ou mesmo a RGE ou aos consumidores das duas distribuidoras proponho ainda que se estabeleça a determinação para que dentro de 30 dias a Congecon e a MFB enviar anel relatório que demonstrem em detalhes que a operacionalização do sistema de forma requerida foi implementada satisfatoriamente com o atesto da Coprel e da própria RGE por último destaco que o caso em tela pode ser avaliado e utilizado no âmbito do processo de revisão de regramentos atinente à geração distribuída informações a respeito dos custos e benefícios incorridos por meio do tratamento dado a CGH junto passo sem dúvida serão relevantes para que se avalie a conveniência ou não de se estabelecer compensação de crédito entre distribuidoras diferentes como uma regra do sistema de compensação do pleito de cautelar recursal finalmente a Conjecon e a MFB apresentaram seu recurso com pedido de medida cautelar destaco que a possibilidade da concessão das medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da 9784 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia a manifestação do interessado exigindo motivação expressa ainda sobre a vigência do código de processo civil a jurisprudência orientava no sentido de que as normas de processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos por sua vez é necessário a comprovação do perigo da demora da fumaça do bom direito e da reversibilidade da decisão por sua vez com a aprovação do código de 15 foi solidificada no artigo 15 a aplicação do regulamento processual civil de forma suplementar aos ritos administrativos importa destacar que o poder geral de cautela é inerante ao exercício da atividade decisória entre outros vídeos a cortes proferidos pelo STF na ADIMC número 4 e pelo Supremo Tribunal de Justiça no agravo regimental da medida cautelar número 8752 e na medida cautelar 3791 de Minas Gerais as medidas assecuratórias podem ser adotadas como forma de evitar determinados perigos o objetivo é justamente evitar a ocorrência de determinados fatos e impedir que se consuma uma violação à ordem jurídica nesse diapasão considero que o perigo da demora está caracterizado pelo fato de as recorrentes verem restringido seu direito de usufruir plenamente o sistema de compensação dessa forma os créditos gerados pela CGH João do Passo não poderão ser compensados pelas unidades consumidoras cooperadas pela COGECOM impondo profundos prejuízos econômicos tanto a cooperativa quanto a própria CGH os quais provavelmente não conseguirão marcar com os custos de manutenção e operação da própria central geradora reside ainda o fato de que as permissionárias detêm parcela relativamente restrita do mercado ao passo que há um caso potencial de risco de dano reverso ou seja ao admitir-se que a energia seja alocada integralmente apenas na COPREL há risco de a sustentabilidade econômico-financeira da própria COPREL e ao fim ao próprio serviço seja colocado em cheque a seu turno a fumaça do bom direito calcada pelo FAD da COGECOM não pleitear e favorecimento mas tão somente a uma adequação da regra à situação especial em que se encontra a CGH junto ao passo inclusive um pleito cautelar semelhante ao do presente caso a diretoria nos autos do processo em decisão de 6 de novembro de 2018 deferiu medida cautelar em que se alegava a impossibilidade de compensação de energia com graves prejuízos econômicos decorrente do não enquadramento da CGH como geração distribuída trata-se do despacho 2.533 de 2018 resta portanto avaliar a reversibilidade da decisão a esse respeito tem-se que a decisão é efetivamente reversível bastando para isso que se restituam devidamente atualizados os montantes de energia e recursos financeiros transacionados entre as partes no período em que a solução proposta estiver vigente mais que isso considerando que a experiência que ora se propõe pode acabar se mostrando não ser a melhor escolha no sentido de estabelecer como regra geral é importante que seja resguardada a possibilidade do retorno ao status quo ante que todos aqueles que pleiteiam cautelares sabe das suas consequências avaliação da adequação ou não da solução proposta será realizada juntamente na ocasião em que se conclui o processo de aprimoramento do regramento de que trata a geração distribuída assim entendo que o pleito poderá ser revisto após a conclusão do procedimento da revisão da resolução da normativa 482 então senhores diretores feito essas considerações eu passo diretamente agora ao dispositivo do voto ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.512 42 20 21 traz 49 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela conjecum e pela mfb no sentido de conceder medida cautelar para estabelecer a exceção ao disposto na resolução normativa 482 de 2012 de modo a permitir que a energia gerada pela cgh1 do passo possa ser compensada no âmbito do sistema de compensação e unidades consumidoras atendidas pela rge até que seja concluído o processo em curso na anel para aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 e determinar que em prazo de 30 dias a contada efetiva adesão da cgh1 do passo ao sistema de compensação a conjecum e a mfb envia a anel relatório que demonstra em detalhes que a operacionalização do sistema de forma requerida foi implementada satisfatoriamente com o atesto da copel e da rge é o voto senhores diretores em discussão bom esse processo vou até usar a palavra aqui antes do diretor Elvio esse processo ele foi um pedido de reconsideração que veio para a minha relatoria depois de um primeiro julgamento da diretoria colegiada que negou o pleito esse processo que negou o pleito ele estava até sob a relatoria do diretor Elvio naquele momento tanto eu quanto o diretor Elvio a gente analisou o pedido à luz do que está disciplinado na resolução 8482 e em que pese eu ser sensível ao pedido interposto pela CGH eu entendo que uma decisão para atender um caso particular ele iria contra um regramento setorial que é muito claro ao vedar essa compensação de crédito entre áreas de concessão ou permissão que são diferentes então aqui o diretor Efraim ele traz uma exceção ao que está disposto no regramento e aí foi trazido também que esse processo poderia ser visto como um projeto piloto eu discordo um pouco de que esse projeto ele seria uma espécie de projeto piloto que para se caracterizar projeto piloto é necessário haver aí como um acordo entre as partes inclusive com a RGE que não se manifestou e além disso um projeto piloto ele precisa ter de forma mais clara quais são as condições de contorno para serem flexibilizadas pelo anel antes mesmo da concessão dessa exceção e aí eu até entendo o esforço do diretor Efraim como ele faz esse esforço para tentar minimizar esses eventuais impactos para o empreendedor o diretor além de tudo estar com esse desafio aí na própria revisão da norma que é da 482 mas existe uma série de questões regulatórias que eu acho que precisam ser sopesadas e encaminhadas para eventualmente a gente permitir uma troca de crédito da CGH que está localizada na área de permissão da Coprel com a distribuidora da RGE e aí para encaminhar de forma acautelatória essa possibilidade de compensação de crédito a gente precisaria definir algumas questões tanto técnicas quanto comerciais e aí o primeiro ponto que eu abordo é técnico a unidade consumidora em que está a CGH ela paga a demanda contratada para a Coprel e a injeção de energia na rede da permissionária ela reduz a necessidade de suprimento de energia então havendo aí potenciais de reduções de perda e melhoria nos perfis de tensão todos esses fatores eles são positivos para contribuir para a modicidade tarifária dos consumidores da Coprel no caso da RGE acho que até pode existir benefícios dessa energia injetada para as redes da concessionária mas no meu modo de ver ele não vai contrapor a redução de mercado em decorrência dos créditos que serão alocados para os seus consumidores sem a contrapartida do pagamento da demanda contratada e aí é fato que os custos decorrente desse desequilíbrio eles serão repassados para a tarifa dos demais consumidores da RGE então acho que nesse sentido os consumidores das distribuidoras onde os créditos foram alocados no caso da RGE eles vão pagar pelos benefícios percebidos pelos consumidores da distribuidora onde essa energia foi injetada no caso a Coprel e o faturamento também é uma outra questão que precisa ser esclarecida a medição de energia injetada ela é realizada pela Coprel e a alocação de crédito será na fatura de consumidores da RGE e aí considerando que a Coprel ela não pode faturar os consumidores da RGE como é que vai ser essa alocação de crédito da Coprel para a RGE né e se vencido essas questões do crédito a gente tem que atentar ainda para a questão para a repercussão tributária dessa operação de transferência de crédito entre as distribuidoras né e aí caberia uma interação entre os fiscos federal né para tratar de piscofis e estaduais para tratar de ICMS para uma oportuna interpretação tributária da questão né inclusive quanto a manutenção e a extensão da isenção que hoje é vigente em caso da revisão do modelo atual e além disso né o exemplo trazido pelo diretor Efraim na concessão de cautelar para par de energia e para pedra lavada né ele envolve uma avaliação de concessão de rede e não envolve terceiros no caso da Congecom a concessão de cautelar ela implica em custos para terceiros que são os consumidores da RGS Sul né então nesse sentido entendo que para a gente avançar nesse caminho a gente precisa de um processo mais maduro no âmbito da 482 né para tratar essas questões a gente sabe que existe espaço de melhoria na regulamentação que hoje está vigente mas me preocupa abrir um precedente dessa natureza sem a gente ter solucionado alguns pontos como esses que eu acabei de citar e por isso diante das questões que eu apontei aqui eu vou manter o posicionamento do meu voto condutor é doutor Elf até antes da hoje a minha missão é difícil hoje a minha missão eu estou estamos com coro de 3 e eu estou com voto divergente de 2 mas eu vou aqui tentar tentar aclarar alguma algum dos pontos que a doutora Elisa nos trouxe para ver se eu consigo trazer primeiro a questão da ideia do projeto piloto naturalmente a gente fez referência mas a gente observa que até mesmo no dispositivo do voto a gente não trouxe como projeto piloto até porque tem todas as nuances bem colocadas pela doutora Elisa no tocante a todos os requisitos de um processo que poderíamos denominar como projeto piloto quando a gente faz referência ao processo a um projeto piloto é porque desse modelo excepcionalizado nós vamos tirar alguns ensinamentos e esses ensinamentos eles podem sim ser utilizados no âmbito da regulamentação da 482 e alguns desses ensinamentos eles permeiam o que a doutora Elisa aqui nos trouxe então eu vou começar aqui pela questão dos custos quando a gente fala em custos que serão alocados a gente já está falando que é o que a gente deixou bem claro não serão custos diferentes daquilo que já estão contemplados dentro da 482 a 482 se a gente for falar em custos que estão relacionados aos demais consumidores que não estão aí a gente vai entrar naquela seara que é a grande discussão da 482 de quando quando acaba isso né aí não não vou dizer que o que é justo ou que não é justo a gente sempre defendeu a tese que a geração distribuída ela é muito bem-vinda ela é boa ela tem um ganho sistêmico que ainda não conseguimos calcular nós temos que calcular os ganhos sistêmicos da geração distribuída no país né isso ainda não foi possível ser feito ainda no estudo extremamente aprimorado pela nossa casa mas existem custos mas esses custos eles foram objeto de discussão dentro da 482 quando nós aprovamos a 482 a gente já sabia que quem utilizava o modelo de sistema de compensação naturalmente estaria transferindo o custo de certa forma para os demais consumidores por outro lado a gente também não conseguiu calcular todas as nuances e benefícios sistêmicos que esses outros consumidores estão agregando né com relação a perdas com relação a ganhos sistêmicos com relação a custos evitados no setor elétrico brasileiro enfim então com relação aos custos concordo literalmente com a doutora Elisa nós vamos estar sim porque a própria concepção da 482 ela já traz isso né ela traz alguns custos esses a gente já conhece esses a gente já consegue calcular doutora essa a nossa área conseguiu calcular o que nós não conseguimos calcular de certa forma foi os benefícios que isso nos traz os benefícios que a geração distribuída traz para o setor elétrico brasileiro esse a gente não conseguiu calcular ainda esse nós não entregamos então assim vai ter custo por isso que eu deixei claro do voto não haverá nenhum custo adicional que não aqueles que já existem dentro da 482 né o que e aí eu posso afirmar categoricamente que isso é custo não isso foi um incentivo que nós demos e o incentivo que naquele momento nós não deixamos uma trava de saída nós deixamos uma trava de aprimoramento que essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia é botar a trava de saída né que é a grande discussão que nós estamos no setor elétrico brasileiro hoje e que está no ambiente do congresso nacional no tocante a tributação eu diria que essa discussão ela já é própria da 482 o que já foi enfrentado e até hoje nós não tivemos problema porque o mesmo racional de tributação dentro do mesmo estado é o mesmo racional que nós temos dentro da 482 com relação a PIS, COFIS e ICMS a dificuldade que nós tínhamos de transacionar entre duas distribuidoras era relacionada a estados por uma diferença de tributação de ICMS se você fosse autorizar a Coprel ou a RGE alguma usina do Rio Grande do Sul compensar em Santa Catarina por uma diferença de tributação mas quando a gente está falando em regime de compensação não há aplicabilidade de tributo pelo menos até agora o governo federal e muito menos os estaduais entraram com relação a tributar as compensações a gente não está falando em nada mais do que não seja as compensações aí veio um ponto que é importante que esse ponto que a doutora Elisa trouxe a gente discutiu muito que era como que seria a modelagem como seria essa CGH fisicamente entregar a energia lá dentro da RGE nós tínhamos dois modelos a CGH poderia contratar o fio da RGE e na fronteira fazer a medição e aí considerar se ia como energia dentro da própria RGE o que não se mostrou razoável e como no modelo da 482 não há fio envolvido não há custo do fio então não precisava ter isso o que é o modelo hoje a coprel ela é suprida pela RGE então os montantes de energia medido eles serão automaticamente abatido do perfilamento da própria coprel com RGE ela vai medir aquela energia e será abatida é um modelo de compensação então Efraim a gente vai estar aprendendo com tudo isso vai estar aprendendo com tudo isso nós vamos ter alguma dificuldade vamos ter alguma dificuldade essa dificuldade ela é reversível ela é reversível nós vamos ter algum ponto relacionado a essas medições vamos é por isso que eu digo que talvez não é que seja um projeto piloto mas a gente vai ter algum aprendizado a ser tirado disso porque a excepcionalidade aqui a gente está tratando de uma CGH não é uma fotovoltaica que a gente pode colocar onde a gente queira colocar é diferente a gente está falando de uma fonte que representa 0,007 da carga de geração distribuída no país se a gente não der esse incentivo para ele se a gente não der o atendimento da excepcionalidade para ele abraçar o incentivo que já existe a gente simplesmente não vai conseguir performar essas fontes lembro que o doutor Rave na última conversa que eu tive com ele a gente tem uma série de CGHs aqui no centro-oeste que elas não conseguem performar em leilão porque ela tem custos um pouco mais elevados a discussão é essa fonte se equipara a uma fonte fotovoltaica com algum nível de intermitência não essa fonte tem algum benefício tem essa fonte é uma cadeia nacional ela é então eu acho que cabe a gente tentar fazer isso acontecer e olha o risco que nós temos doutora Elisa ele amanhã ele vai chegar e vai dizer o seguinte ok vocês não me autorizaram então eu vou comercializar eu vou tentar ajustar a compensação dentro da Coprel aí dentro da Coprel já está com algo em torno de 11.85 de penetração de GD sem uma legislação de gatilho aprovada sem uma regulação de gatilho aprovada aí o que a gente vai fazer com a Coprel a gente vai fazer ela entrar em uma espiral da morte assim como a gente já está assistindo que foi a carta da esqueço o nome aqui da Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul que todas estão experimentando penetração acima de 8% então de certa forma nós temos custos temos nenhum a mais do que já são aqueles já estabelecidos na 482 Efraim a compensação é um rito comercial entre a Coprel e a RGE que a gente vai acompanhar através aqui da assessoria e através da SRD tributo já é algo existente doutora Elisa na própria 482 essa é a grande discussão a discussão que se tinha na 482 e quando ela começou a crescer é se os estados iriam entender que isso havia uma movimentação de mercadoria se os estados quisessem tributar isso já teria acontecido não aconteceu ainda essa tributação de sistema de compensação então assim são coisas eu não tenho dúvida é algo novo a gente vai ter algum aprendizado talvez seja o aprendizado que a gente está precisando para um aprimoramento quando a gente trouxe referência da 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 do despacho que deu pedra lavada e pardo foi no sentido de que a gente está falando de cautelares e cautelares reversíveis e quem solicita cautelar já sabe das consequências da cautelar que uma vez por isso que eu estou colocando eu estou botando uma trava aqui é até a 482 a 482 sendo aprovada estando na 482 a cautela cai se não tiver se estiver na cautela na 482 esse aprimoramento assim como nós estamos desenhando ela confirma aí vira mérito se não tiver a cautela cai com a sua reversibilidade e com as consequências que o próprio empreendedor por ter solicitado uma cautela assim já sabe então esse é o ponto que concordo com todas as ponderações que a doutora Elisa traz são preocupações naturalmente é por isso que a gente está eu concordo em sede de cautelar a travar a 482 e naturalmente a gente vai estar estudando a minha assessoria está focada nisso aqui porque a gente está com a relatoria da 482 assim como a gente está estudando outros aprimoramentos fora esse e que ainda estão em ambiente do nosso gabinete que naturalmente a gente vai trazer para o colegiado no momento adequado e eu diria para os senhores eu cheguei a pensar doutora Elisa suportada essa questão tributária eu já pensei nas compensações entre estados eu já eu acho que o nosso ponto é o gatilho o nosso ponto não é o modelo o nosso ponto o nosso ponto é a penetração do gatilho atingiu o gatilho acabou não vai ter mais GD eu não tenho que limitar não temos que enxergar o Brasil com um bocado de ilhas não eu acredito e é um dos aprimoramentos que a gente está estudando no gabinete é a possibilidade de compensação entre estados como a gente faz isso em ambiente de tributação se os estados e o CONFAZ entender que isso não é tributável qual o problema que eu vou ter de compensação entre os estados o nosso sistema é de engenharia o nosso sistema é físico tem medição para tudo que é lá doutor El a gente não tem que se preocupar com isso a gente calcula perda técnica então enfim são essas as considerações senhores diretores bom diretor Efraim diretor Elisa eu também tenho eu acho que é um caso que traz eu acho que todos aqui tem sensibilidade para para o caso porque de fato nós temos uma a implantação de uma CGH que eventualmente não tem condição de de participar da compensação na própria Coprel é um empreendimento existente aqui eu vou dar um exemplo que nós já tivemos a situação que está em discussão aqui no colegiado eu acho que ainda não concluiu a discussão de uma CGH que foi construída e tecnicamente ou regulatoriamente não poderia ser registrada como empreendimento de capacidade reduzida mas pelo fato de que ela estava construída e nós se não não refizéssemos o registro nós teríamos uma situação de um empreendimento existente que não poderia injetar potência no sistema então nós abrimos uma exceção e acho que aqui o que o diretor Efraim pelo menos a minha leitura o que o diretor Efraim traz é uma exceção claro que as exceções elas sempre trazem algum risco porque eu vou pegar aqui o caso do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul pelos dados que eu tenho da da SRD nós temos no Rio Grande do Sul sete concessionárias e treze permissionárias então eu acho que abrir essa exceção ela pode trazer um risco para que vários empreendimentos participem peçam para participar e seguir a mesma exceção participar do sistema de compensação estando na área de uma concessionária ou de uma permissionária pedir que a compensação seja feita na outra em uma outra então e aqui a gente está pelo que eu depreendi também das observações da diretora Elisa que eu concordo com várias delas nós estamos tratando da alocação de custos e riscos que é sempre esse é sempre esse o que nos move nós termos aí equilíbrio suficiente para alocar de forma adequada e justa custos e riscos a todos os consumidores e aqui me parece que nós estamos diante disso nós estamos transferindo para consumidores da RGE embora em que pese um custo muito baixo como bem relatou o diretor Efraim mas estamos fazendo essa transferência e considerando que nós temos como no caso do Rio Grande do Sul eu poderia citar aqui o caso do estado de São Paulo com 7 concessionárias e 12 permissionárias é parecido até com o caso do Rio Grande do Sul parece que nós teríamos a minha preocupação é de que poderíamos ter aí uma 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 não vou dizer uma uma profusão ou uma chuva de pedidos mas poderíamos ter vários pedidos semelhantes até a a promulgação da da nova da revisão da resolução 482 que há de fato lá um impedimento como foi destacado no voto precedente da diretora Elisa e no meu há um impedimento aí o que me ocorre é que tem uma observação que o diretor Efraim faz no seu voto no item 33 do voto que fala sobre a comercialização se esse empreendimento estiver comercializando energia ele fica impedido de futuramente aderir ao sistema de compensação essa essa é a dificuldade claro que existe uma usina ela pode gerar e ela pode comercializar energia no ambiente livre eventualmente até no ambiente regulado porque ela não tem impedimento para participar do ACR vamos lá ir longe do ACR se a exceção não poderia ser essa a exceção ser ainda que ela comercialize energia no ambiente livre ao sair ao ser editada a 482 e trazendo essa alternativa de poder ter a transação entre concessionários ou permissionários se nós não poderíamos tratar isso como uma exceção a exceção seria nesse voto não não fazer não 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 permitir que ela faça a compensação na RGE mas que ao ao sair a resolução 4.2 qualquer que seja o entendimento se o entendimento for que não não cabe ou uma coisa ou outra cabendo ou não a a a compensação em outra concessionária que é esse caso ou os casos que acontecerem dessa forma que comercializarem energia poderiam eventualmente ser aderir ao sistema de compensação não sei se esse seria uma alternativa para que a gente não não ultrapasse aquilo que está na própria resolução 4.2 4.8 2 vigente essa é uma uma questão que eu colocaria para o diretor Efraim e claro que o diretor Efraim traz aqui no voto uma série de questões que nos fazem refletir em relação ao que foi decidido anteriormente então acho que talvez uma alternativa fosse essa para que a gente pudesse garantir que ela caso opte lá na frente pelo sistema de compensação ela não fosse impedida disso pelo fato de comercializar energia no ambiente livre doutora o senhor traz dois pontos interessantes e que a doutora Elisa um é a questão dos custos de a gente alocar custo dentro da RGE é importante a gente afastar tal afirmação por um detalhe muito simples se não a gente vai estar dizendo que a 4.8.2 imputa um custo errado ou um custo equivocado ou um custo ilegal não a 4.8.2 é um modelo de incentivo então a gente não está levando nenhum custo para os consumidores da RGE esse é um ponto que a gente tem que aclarar porque do contrário qualquer geração distribuída que sair no Rio Grande do Sul é custo para os demais consumidores a gente vai ter que enxergar dessa forma e não é pelo contrário porque fomos nós que desenhamos isso ela é um incentivo a geração distribuída e é um ponto que a gente precisa analisar de toda sorte por quê? porque existem também uma série de benefícios de você ter uma CGH na base em que pese ela está na Coprel a gente está falando em Juí e Juí é do lado está colado na fronteira com a RGE o que naturalmente ela tem uma série de outros benefícios e vendo por um lado de que a gente está falando de uma CGH agora tem um outro ponto que doutor Elvio traz que é a questão da preocupação da possibilidade de precedência porque a gente pode ter uma chuva de pedidos no tocante ao fato de que no próprio Rio Grande do Sul a gente tem ali sete concessionárias e doze permissionários mas a gente deve lembrar que algo que a gente deixou claro aqui no voto primeiro a gente está falando de uma CGH então não existem hoje pedidos na ANEL com relação a isso segundo empreendimentos existentes não podem entrar na 482 então por mais que tenham lá uma série de CGH elas não podem entrar na 482 eu até achei que o senhor ia lembrar do fato lá da provale daquela usina que foi destruída e que tentou entrar com o GD é um exemplo que a gente tem a outra coisa que a gente tem que pensar a gente julgou a gente julgou no by the book a regra não permite agora generoso agora se porventura a gente tem um empreendimento em que a CGH foi totalmente destruída ele repotencializou ele construiu a usina e aí será que a nossa tese é só olhar não compre a regra não compre a regra tchau entendeu acho que a gente está um pouco para além disso daí então assim quando a gente fala dos riscos de precedentes veja que o caso ele está bem encapsulado primeiro é CGH e isso não se aplica para precedente do caso de fotovoltaica querer estar no estado ah porque Efraim vamos pensar bem Efraim Minas Gerais é uma corrida do ouro isso o cara vai ficar ali do ladinho na Bahia Efraim e vai pedir compensação em Minas porque a tarifa lá é maior não não é o caso outro outro ponto a gente está falando de um primeiro uma CGH nova que está sendo construída não há pedidos dentro da ANEL para isso a gente de certa forma está falando de uma supridora de uma concessionária uma permissionária uma cooperativa que está com penetração acima de 10% que seria a nossa visão máxima de gatilho de penetração de GD então veja que o caso ele se encapsula de tal forma que era uma das preocupações que eu conversei muito com a nossa assessoria era de não abrir espaço para precedente Efraim pode aparecer alguém que vai construir uma CGH lá em Uruçanga e vai Uruçanga está com penetração acima de 10% e ele quer compensar em Santa Catarina agora sim agora esse precedente aí ele está dentro Uruçanga está com mais do que 10% de penetração de GD é uma CGH que não possui não possui facilidade de deslocamento de local é nova é uma construção nova para cumprir o requisito da 482 porque não pode entrar usina já existente então vejam que esse caso doutor Elvio ele se encapsula de tal forma que ele fica totalmente blindado de qualquer nível de precedente vão solicitar pedidos vão solicitar os pedidos assim como o povo aqui acha precedente que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas enfim o direito de pedir o Jusus Perniandi cabe àqueles que queiram então o que acontece nessa preocupação doutor Elvio a gente teve uma preocupação muito grande no tocante a abertura de possibilidade de precedentes primeiro não há nenhum pedido dentro da nossa casa de CGH nesse patamar não há nós pedimos para fazer um levantamento não há até o doutor Rossi acaba de nos mandar aqui não há dentro da casa então a modelagem ela está sempre diretor Efraim a gente tem que tomar um cuidado porque assim não há pedido porque também não há o precedente é doutora Elisa mas abre o precedente eventualmente esse cenário ele se altera é que CGH doutora Elisa é mais difícil é mas a tese se for se for dessa maneira a tese ela fica consolidada e daí não importa se é CGH se é solar se é qualquer fonte então assim acho que a fonte não é o ponto a questão é a tese a tese ela está adequada então assim porque quando a gente fala do incentivo da 482 a gente fala que de fato houve um incentivo existe todos esses aspectos que foram trazidos aí mas a gente está falando que o modelo de incentivo da 482 ela é para a área da distribuidora e não incentivo de alocação entre distribuidoras nunca foi assim não o que nunca foi realmente é que hoje a regra ela diz entre a distribuidora na área de concessão a pergunta é o CERN por que foi feito isso? por que que a regra veio dessa forma? e por que que a gente excepcionaliza algumas regras em casos específicos? de certa forma a tese não é a tese de compensação entre distribuidoras entre distribuidor e permissionária a tese é a gente tem um caso específico que não se enquadra nos demais a pergunta é se a gente quer avançar nisso se a gente pode vamos pensar o seguinte que se amanhã o regramento está dentro da 482 nós vamos permitir a compensação entre concessionárias que o nosso foco não é entre concessionárias nosso foco é o gatilho nosso foco é o gatilho porque a gente vai dizer o seguinte o nível de penetração de geração distribuída no Rio Grande do Sul é 10% independente da concessionária então assim de certa forma a gente está a trabalhar numa modelagem que pode mas assim eu vou eu vou me render aqui a discussão porque eu acho que a discussão é bonita mas ela também tem que ter limite a gente não vai não vai passar aqui agora o doutor Elvio o doutor Elvio trouxe uma uma sugestão que é uma sugestão que me parece uma sugestão interessante é uma sugestão bem interessante que é a possibilidade de a gente estudar e dizer o seguinte ó se na 482 alterar aqueles que construíram por ultimamente fizeram solicitação pode ter um tratamento de excepcionar a questão da comercialização não sei então feita essas considerações doutor Elvio eu vou fazer o seguinte doutor Elisa eu vou estudar o que o doutor Elvio me sugere e eu vou retirar o processo de pauta para dar uma estudada na conotação dessa forma para ver como é que a gente pode construir isso de forma mais adequada em que pese eu acreditar na possibilidade do avanço mas enfim eu retiro a discussão sempre é um aprendizado e a gente leva tarefa para casa eu levo tarefa para poder estudar um pouco mais considero que foi uma excelente decisão diretor Efraim e eu me coloco aqui e toda a minha equipe à disposição também para ajudar nessa discussão obrigado doutor Elvio doutor Elvio como a gente sempre diz é o nosso professor de geração então a gente vai fazer o uso da sua disponibilidade da equipe eu sou um aprendiz aqui senhores diretores os próximos itens da pauta é o item 1, 2 e 3 então eu vou sugerir aqui aos demais diretores que a gente suspenda a sessão tratando-se de um tema que envolve tarifa de todas as transmissoras a TUSTE e que naturalmente tem reflexo no item 2 e 3 eu sugiro aos senhores que a gente suspenda a nossa reunião pública e assim que o nosso diretor-geral encerrar a atividade lá na Câmara dos Deputados a gente retoma então eu já poderia deixar certo aqui para a gente retomar a nossa reunião às 14 horas se assim concordarem ok de acordo de acordo também senhor secretário-geral declaro suspensa a nossa reunião pública ordinária a nossa 25ª reunião pública ordinária deixando já certo aprovado pelos pelos diretores presentes o retorno às 14 horas e aí e aí Obrigado.